Né que vai irão te dos manhã, virei só o maneto, virei só o maneto Ouçou marxine nobre na mão, lileca e zelé Né que vai irão, virei só o maneto, virei só o maneto Né que vai irão, virei só o maneto, virei só o maneto Né que vai irão, virei só o maneto, virei só o maneto Né que vai irão, virei só o maneto Queiro Soja 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 Ote 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 Aram de chave Aram de chave Aman, aman E guilama E depra leque E zor a leque O tekele na hayde E talama que la fa O prazi romane E caide, caide, caide tamo O aia sanana, o aia san De irá O aia sanana, o aia sanana 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 Ele é sobre dela que engança O assapelha é bailar Ele é sobre dela Amor, amor, amor Hágyите, olete! Sext, sext, sext! Erando,距que, a pavada Sexta handsome Só Tem esse imagina do Hebreu, eu te dei um mangue ao canal, Momental Novo Vai dedicar-se Vem cá na ovo, vem cá na ovo É que não vai fazer Oso de que ele não vai ter É que não vai Ó a ma... Dança, som, som. E também vai te pânculo. De negu, lá, vá, aí, de E, que, lá, vá, aí, de E, que, lá, vá, aí, de A canhada tudo botá lá, vá Peguei la baba, peguei la baba